Essa é a primeira de muitas aulas, então assim, já peço desculpas por qualquer coisa estranha que aconteça hoje do tipo eu esbarrar nas coisas e tudo mais, derrubar as coisas, porque eu tô um pouco nervosa, mas vocês vão ter oportunidade de ver toda a minha evolução nesse mundo da internet, porque essa é a minha primeira aula e eu espero que vocês me acompanhem em todas as minhas outras aulas que vão rolar. Tá certo? Então vamos começar. Bem, acho importante me apresentar para quem não me conhece, né? Então eu sou a Maria, eu sou uma especialista em cafés, eu estudo cafés já há sete anos, mas que eu trabalho com café, propriamente dito, quando aconteceu toda a minha transição de carreira para esta área que estou agora, faz cinco anos. E eu já fui barista atuante, hoje em dia eu sou barista ativista, Eu já fui sócia de uma rede de cafeterias, eu já rodei o Brasil inteiro atrás de café e eu tenho uma marca de camisetas, cafés e outras doideiras mais que se chama Café é uma doideira bicho. E eu produzi um documentário também chamado Café não é só café. Para quem tiver curiosidade, quiser ver depois, dá um Google, um YouTube, sei lá, se vocês não acharem, vocês me mandam um direct e eu dou um jeito de mandar um link. Tá bom? Nos últimos quatro anos de trabalho com café, o meu foco de atuação tem sido a educação. Então eu sou uma instrutora certificada pela Special Coffee Association, que é uma associação internacional dos cafés especiais e tudo mais que tem um programa de ensino para carreiras. Enfim, não vou entrar muito nisso hoje, mas quem quiser saber mais tem no meu perfil, nas últimas publicações sobre esse programa de educação. Inclusive tem vaga, tem duas vagas num curso que eu vou dar semana que vem, mas o nosso foco aqui não é hoje, não é esse hoje. Então vamos lá. E antes da pandemia acontecer, eu rodava o Brasil inteiro dando aulas. Esse era o meu trabalho. É o meu trabalho ainda. Mas como aconteceu tudo isso, estamos em isolamento há bastante tempo, eu comecei a planejar tudo isso que está acontecendo no dia de hoje. Então hoje é um dia muito especial e eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo, me dando todo esse apoio, mandando coraçõezinhos e tudo mais. Porque o que vai acontecer hoje foi fruto de muito planejamento, muito pensamento e muitas coisas, muitos medos e anseios e loucuras também. Então, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Vou até olhar para a câmera. Obrigada, gente. É muito importante o apoio de vocês. Então, deixa eu ver o meu roteiro. Então, eu estou começando hoje a compartilhar toda essa minha experiência agora de forma online e essa é só a primeira aula. Então, se inscrevam lá no link da bio, quem ainda não se inscreveu, para poder receber todas as notícias do que vai acontecer e as coisas em primeira mão. Bom, eu vou abordar três tópicos hoje, para a gente melhorar o nosso café de casa, afinal estamos em casa e precisamos tomar cafés bons, bem passados e tudo mais. Então, assim, os tópicos são, o primeiro eu vou abordar sobre os equipamentos necessários. Eu tentei estruturar a aula de uma maneira que todo mundo consiga fazer café com o que tem em casa. Então, eu separei vários equipamentos aqui em volta de mim, por isso que eu estou olhando assim em volta, porque eu vou mostrar várias coisinhas para vocês que podem ajudar vocês bastante na hora do preparo. Então, não se preocupem que essa lista de equipamentos não é nada muito mirabolante, tá? Não é nada que você precise importar, sei lá, das Europa, dos Estados Unidos. Não, gente, tudo vocês podem comprar aqui. Eventualmente, eu vou falar uma coisa ou outra que pode ser que seja importada, mas assim, não é o essencial. O essencial está aqui. Ai, que bonito. Então, tá, a primeira parte da aula vai ser sobre equipamentos, tá? A segunda parte da aula vai ser um passo a passo de preparo. E a terceira parte da aula vai ser qual que é o detalhe que faz toda a diferença no preparo de café. Tipo, o detalhe. Então, fiquem até o final comigo. E, spoiler, quem ficar até o final vai receber um presentinho amanhã. Então, é isso. Fiquem até o final. Quem não ficar não vai ter presentinho. Bom, os equipamentos necessários... Antes da gente entrar, na verdade, nesse... Ai, gente, acho que eu peguei alguma coisa que estava parada com pó aqui. Bom, antes da gente entrar na lista de equipamentos, eu quero falar algumas coisas. Então, assim, a primeira coisa, e mais importante de todas, é que pra gente fazer um café bom, né, pro café ficar gostoso, precisa ser um café gostoso. Então, assim, as dicas que eu vou passar hoje se aplicam àquele cafezão que você tem aí dentro da sua geladeira há mais de meses, dentro daquela lata de metal que já está enferrujando. Se aplicam. Mas, eu indico que vocês comprem bons insumos. Porque, assim, como na cozinha a gente não consegue fazer comidas maravilhosas se a gente não tiver bons insumos, num café também não rola. Então, assim, pro café bom, ficar bom, a gente precisa de um bom café. Eu acho que esse é o início de tudo, princípio de tudo. Mas, entretanto, todavia, porém, tudo que eu vou falar hoje se aplica àquele café que você tem aí, o café Milão. Eu não posso falar o nome de marca, senão vou ser processada, mas... Café Milão, vocês sabem qual que é, né? É o café Zezé, vocês também sabem qual que é. O café Cinco Corações, vocês também sabem qual que é. Enfim, se aplica, vocês já podem começar a usar esses conhecimentos, essas dicas que eu vou dar hoje, no café que vocês têm aí. O meu intuito é vocês começarem com o que vocês têm, e aí a gente vai conversando semanalmente, a gente vai pensando em outras coisas, eu vou sugerindo temas, vocês vão sugerindo temas, e a gente vai evoluindo aí conforme a gente pode, tá bom? Café Tabasco. Café Tabasco, amei. Ai, gente, eu parei um pouquinho pra ler os comentários, porque eu não consigo acompanhar. Café Três Cinco. Ai, ai. Você fica lendo os comentários, eu me perco. Bom. Então, outra coisa. Eu falei, né, sobre a gente não precisar de equipamentos da gringa, etc e tal. De fato, a gente não precisa. Não é equipamento que faz café, tá, gente? Não é ter lá o coador japonês, o coador americano, o coador sei lá da onde. Não, melita, gente, ó. Dá pra fazer excelentes cafés com melita, dá pra fazer excelentes cafés com coador de pano, tá? Então, não se preocupem com isso. Equipamento bom não necessariamente faz café bom, tá? Então, isso é outra coisa bem importante. Quem faz café bom é o produtor, é a produtora. Tem produtor aqui, produtor assistindo? Se tiver produtor, produtora, manda um eu tô aqui, ou eu sou produtor, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Já faz a propaganda aí, gente. Aproveita o espaço, ó. Tem 40 pessoas querendo comprar café bom aqui, ó. Então, assim, eu falei, né, que equipamento bom, né, japonês e tal, não faz café bom. Eu falei isso porque esses dias, eu não sei se vocês viram isso, mas eu vi uma propaganda de um café conhecido, café, vou chamar de Milão de novo, do Café Milão, que era assim, era uma fotografia. Aí tinha, tipo, um baristão, assim, todo tipo, sabe barista? Barbudo, tatuado, avental, da hora e tal, todo com aquela banca de que conhece muito de café e tudo mais. Não sei se vocês conhecem alguém assim. E aí, esse baristão tava lá, com uma chaleira toda chique, uma chaleira chiquérrima, tipo essa, assim, ó. E aí, com método japonês, uma Harvest 60. E o cara tava com todos os equipamentos, tipo, melhores do mundo, baristão, que sabia todas as coisas, fazendo um café Milão. Então, a gente já sabe a resposta, né? Café fica bom, né? Café Milão, nem Jesus salva, né? Mas vamos lá que não estou aqui para atacar a indústria, não é mesmo? Estou também, um pouquinho. Então, o papo que a gente vai bater hoje mesmo, de verdade, é como preparar o café corretamente. E aí, eu sou uma pessoa que eu dou uma fritada mental, assim, nas coisas. E aí, depois que eu divulguei o título, né, da aula, café correto, como que é, como preparar o café corretamente. Aí, depois que eu comecei a divulgação, eu fiquei pensando, gente, esse título, tipo, café corretamente. Aí, eu fiquei me sentindo meio mal, porque eu falei, gente, não tem uma forma de preparar o café corretamente. Tem, tipo, milhares de formas de preparar o café corretamente, né? E corretamente, para quem? Também tem isso aí. Mas eu sempre gosto de entrar em umas discussões meio filosóficas. E deixo aí, para vocês pensarem sobre isso. Fica aí, fica com vocês esse pensamento. Mas, porque café correto, no final das contas, gente, assim, bem da verdade, é o café que você gosta, do jeito que você gosta, e tudo mais. Mas, eu acredito que tem alguns truques, algumas dicas que já podem fazer você enxergar o café de uma outra forma, vamos dizer assim. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, eu vou começar falando a lista dos equipamentos agora. Nosso primeiro tópico da aula. Vocês estão com o caderninho aí? É bastante coisa? Não é bastante, vai. São oito coisas. E eu vou detalhar elas, vou explicar o porquê de cada coisa e tudo mais. Quem que está com o caderninho aí, manda um emoji de caderninho. Gente, eu preciso fazer essas interações com vocês, para eu não me sentir falando só com uma câmera, sério. Tipo, eu sei que pode parecer, sei lá, aqueles teatros que você tem que ficar interagindo toda hora com o ator, mas, enfim, estamos aí, né, nesse novo normal, não é mesmo? Então, é importante eu saber que vocês estão prestando atenção, que vocês estão comigo. Olha os caderninhos. Ai, gente, vocês são muito lindos. Ah, que bonitinhos. Ó, vocês estão mandando emojizinho de caderno? Depois eu quero ver foto desses caderninhos, hein? Se eu quero ver foto desse caderninho amanhã... Não, hoje de noite, depois aula. Foto do caderninho nos stories, me marcando lá, arroba mariamion, aulão do café. Moen do café. Isso aí. Muito bom. Adoro que é um espaço de encontros. Gente, sério, eu tô... Nossa, tipo, coração muito aquecido de estar online. É muito louca essa sensação. Bom, vamos lá. Então, caderninho na mão. Primeira coisa que precisamos de café, obviamente. De café, gente, tá? E eu vou aproveitar aqui o espaço pra falar desse café aqui. Não vou falar. Eu já falei dele hoje com bastante detalhe lá nos meus stories. Quem não viu, volta lá e vai ver. Mas por que que eu trouxe o café do Cauê? Pé de café. Arroba pé de café. Quem quiser seguir. Porque essa quinta... Eu só deixei o pacote dele aqui pra não esquecer de avisar. Essa quinta, o Cauê me chamou pra fazer uma live com ele. Então, essa quinta, sete e meia... Já anota no caderninho. Essa quinta, sete e meia, vai ter live lá no arroba pé de café. E sigam o Cauê, gente. Ele é um super produtor de conteúdo. Ele é um cara incrível. É uma das melhores pessoas do café. Tipo, mesmo. Assim, sigam. Arroba pé de café. Quem tiver por aí, puder colocar o arroba pra mim, pra galera ver. Arroba pé de café, por favor. Então, primeira coisa na nossa lista. Café! Tá, vamos para a segunda agora. Segunda coisa. Você precisa de um porta-filtro, né? A gente chama de coador também, né? Então, assim. A gente precisa de um porta-filtro. Temos um melita clássico. Temos um melita com glitter, tá? Porque eu sou uma pessoa que brilha muito. E eu adoro coisas com glitter. E o nosso melitinho é clássico, vermelhinho. Então, quem tem melita em casa? Quem usa melita? Fala aí pra mim. Ai, que lindo isso. Arroba pé de café, arroba pé de café. Quem tem melita? Fala. Eu tenho melita. Eu amo melita. Gente, eu não tô ganhando nada da melita, tá? Mesmo assim. Melita! Me patrocina. Melita, quero uma chaleira. Então, assim. Um porta-filtro. Eu trouxe também aqui coador de pano, tá? Eu vou falar... Quando eu for falar do passo a passo, eu vou entrar mais no mérito do coador de pano e do melita. Por enquanto, é só pra falar dos equipamentos. Aí tem esse aqui, bonitinho também, que vocês já devem ter visto, né? Esse aqui também. Enfim. Hoje eu vou exemplificar com esses dois. Se não é muita coisa e a gente vai ter outras lives pra falar de todas essas outras coisas. Aliás, terceira coisa que a gente precisa. A gente precisa... Olha o cachorro que chama melita! Eu não acredito! Maravilhosa! Então, gente, ó. A terceira coisa que a gente precisa é de um filtro. Porque sem o filtro, a gente não consegue filtrar as coisas, não é mesmo? Então, o filtro, ele vai ser o que vai separar os grãos de café, né? Da sua bebidinha. E aqui eu trouxe dois filtros de melita pra falar uma coisa muito importante pra vocês. Gente, filtro de papel, ó, não é tudo igual, tá? Esses filtros que tem no mercado pra melita, tem... Eu sei que tem outras marcas, né? Tem melita, tem brigita, tem... Não sei mais que marca. Se vocês lembrarem mais de alguma marca, cita aí pra ajudar a gente. Mas eles não são iguais. O papel deles... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o papel deles muda muito. Enfim. O papel deles muda muito de marca pra marca, tá? Então, assim, o que eu recomendo... Eu recomendo o da Melita mesmo. Melita me patrocina. Eu recomendo Melita. Melita, ele tem micro... Micro poros. Micro furos. E é bom. Eu não recomendo brigita, gente. Eu preciso dizer, sabe? Porque eu sei que é mais barato. Eu sei que vocês caem nesse conto. Eu sei que vocês compram brigita. Mas, assim, ele não é bom. E por que eu vou dizer que não é bom? Porque ele tem um papel que tem uma trama mais fechada. Eu não sei explicar sobre papel. Mas ele parece que tem as tramas mais fechadas. E ele não... Ele dá uma travada na hora de filtrar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência com o filtro da Brigita. Se vocês já perceberam essa diferença. Quem já percebeu, comenta aí. Nossa, a Brigita, inclusive, é da Melita. Acho. Tipo segunda linha. Quase impermeável. Sim, Gília. Quase impermeável. Cara, ó. Se vocês quiserem sair na chuva e não tiverem gorda-chuva, vocês podem abrir um filtro desse e colocar na cabeça. Que vocês não vão se molhar. Porque é isso. De brigada. É isso. Ele é quase impermeável. Eu não sei o que acontece. Mas a água não passa por ele. Então, compra o filtro da Melita. Outra coisa que vocês podem fazer. Que eu acho um exercício legal. Se vocês tiverem condições. Compra um e outro. E testa. Testa para vocês sentirem. Porque não são só essas duas marcas. Isso acontece também com outras marcas. Mais caras. Enfim. Então, assim. Minha recomendação fica no Melita. Eu acho ele melhor. Tá? Aí depois eu vou explicar uns detalhezinhos. E tudo mais. De como encaixar ele no coador. Bom. Quarto item da nossa lista. Uma calculadora. Gente. Não é piada, tá? Se vocês forem das humanas. Assim. De humanos que nem eu. Vocês precisam de uma calculadora. Para calcular as proporções. Tá? As diluições que vocês vão usar. Porque fica mais fácil. Aí vocês conseguem ter um caderninho. E ir anotando essas diluições que vocês estão usando. E tudo mais. Mas eu preciso de uma calculadora para fazer isso. Tá? Enfim. Você pode usar do celular também. Mas é que eu sou muito analógica. Eu gosto das coisas assim. Então, ó. E o quinto item é um copo medidor. Esse é para quem não tem balança. Tá, gente? Então, eu estou... Tudo que eu estou indicando aqui é para quem não tem balança em casa. Agora, se você tem balança em casa para cozinhar, por exemplo. Para fazer seus doces e tudo mais. Usa a balancinha que você já tem. Isso vai ajudar bastante. Mas, para quem não tem. Eu separei vários copos medidores para vocês terem ideias. Porque a gente precisa medir a quantidade de água que a gente coloca no nosso café. Senão, a gente não tem como saber como a gente está preparando esse café. Não é mesmo? Então, a gente tem o copo medidor do nosso mixer. Olha lá. A gente tem o copo medidor daquela festinha. Daquele festival que você foi. E ficou bem louco que eu sei. Então, a gente tem esse copo que tem medidas. Olha só que maravilha. Vocês podem usar esse copo aqui, ó. Que eu sei que todo mundo tem um em casa. A gente também tem o becker. Esses aqui, gente. Eu indico demais, ó. Para quem é de Curitiba. Tem a cloroquímica. Anota no caderninho. Cloroquímica. Cloroquímica é uma loja lá na Tibagí, se eu não me engano. Que vende coisas de laboratório. E esses becker, gente. Ó. Esse becker aqui. Eu tenho ele há seis anos. Esse becker já viajou por baixo umas dez vezes comigo. E já participou de uns cinco campeonatos. E ele é a coisa mais resistente que existe, gente. Sério. Esse Plena, que eu adoro que o nome dele é Plena. Plena. Esse Plena tá comigo há muito tempo. E ele é ótimo, ó. Copo medidor. Ele também já pode servir para você fazer o teu cafezinho em cima. Aí você já vai controlando quantos ml você já filtrou. Então, recomendo muito. Ah, ele também é bom para fazer drinks, gente. Sabe aquele copo que o pessoal chama de mixing glass? Então, ele serve para isso também. Então, você pode usar para fazer o café e os bons drinks. Olha só que dica sensacional que eu tô dando. De graça. Para vocês todos. Tá. Copo medidor. Ok. Aí precisamos... Ó. Item seis. Vocês estão no item seis comigo? Alguém pulou algum item? Quem fotografar a listinha e publicar vai ganhar uma estrelinha. Quem já foi meu aluno aí sabe que eu dou estrelinha para as pessoas. Ó. A Gi tá dando uma dica. Para quem é de SP, ali na Casa das Essências, na Praça da Sé, só tem esses vidros baratenhos também. Eu amo essa loja, Gi. Eu amo essa loja. Eu fico endoidecida nela. Eu quero comprar todos os potes, todos os vidros. Eu não deixo de ir nessa loja quando eu vou para São Paulo. Eu amo essas lojas, gente. Eu amo uns potes. Eu tô lendo os comentários aqui. Ok. Sexto item. Colher medidora. Aqui é um ponto bem crucial e bem importante. Como que a gente mede o nosso café sem balança? Ai, só um minuto, gente. Preciso beber uma água. Ó, Brasília. Brasília, 212 Norte, 715 Norte. Já fui nessas lojas de Brasília também, porque, assim, eu realmente gosto muito dessas lojas. Ai. Então, vamos lá. Para as nossas medidas sem balança. Primeiro, eu vou indicar uma balança analógica muito legal, que é a da Presca. Como ela tá vazia, ela não vai equilibrar. Mas, enfim. Isso aqui, gente, é uma balança analógica. Ela tem um peso aqui. E aqui, ó, ela tem as medidas. Essa balança aqui, gente, é da Presca. A Gi vende, ó, a Gi que tá aqui, que é o Arroba Pura Cafeína, ela vende essa balança, tá? Então, isso também não é merchan. Não foi combinado. Mas eu amo muito a Gi, então comprem coisas da Gi também. E sigam a Gi, inclusive. Ó, amiga, já vou fazer o meu chateu. Ó, a Gi é incrível, maravilhosa. Ela também tá dando cursos incríveis. E ela também tem várias coisas incríveis. E ela produz um conteúdo maravilhoso no Instagram dela. Então, sigam a Gi. Arroba Pura Cafeína. Ela é um avatar branquinho com umas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo falar. Aqui, dá um alô, Gi. Ó, a Gi tem a balancinha. Quanto que tá a balança, Gi? Ó, então, essa é a balancinha da Presca. A Presca é uma marca brasileira, tá, gente? Então, é muito legal. Eles investem muito na produção de produtos pra café aqui no Brasil. Tudo feito aqui. Então, eu indico muito, tá? É uma balança super acessível pra quem quer uma balancinha. Agora, como a gente tá na pandemia e tudo mais, vocês podem pedir pra Gi online. Ela manda pelos correios, tá? Mas quem quer já preparar o café amanhã e não tem balança, não tem nada... Ó, tá R$18,00 a balança, viu? Ah, e a balancinha que tem na Gi é personalizada. É muito fofinha. Essa que eu tenho ainda é um protótipo. Ela é mais bonitinha ainda do que isso. Essa aqui eu ganhei quando eles estavam prototipando. Enfim. Então, assim, vamos falar das colheres, tá? Pra quem ainda não tem balança, quem ainda não comprou da Gi. A gente tem a colher de sopa, a clássica colher de sopa. E a gente também tem esses medidores. Vocês têm esses medidores? Vocês usam pra cozinhar esses kits de medidor? Assim, eu acho melhor o medidor. Eu acho que ele é mais preciso. Porque o medidor você enche e aí você nivela. E aí você vai ter uma padronização. A colher é meio difícil, né? Porque fica... Você não sabe se é uma colher cheia, se é uma colher mais ou menos cheia, o que que tá acontecendo. Então é mais complicado. Hoje, antes de começar a aula... Eu tirei alguma... Ai, desculpa. Eu tirei algumas fotos. Eu vou mostrar agora pra vocês... Dessas duas colheres com um café. E aí eu pesei as duas, tá? Pra vocês verem que tem uma diferençazinha, mas que não é tão grande, tá? Ó, o Rodrigo falou que tem. Eu tô no passo seis agora, isso mesmo. É a colher medidora. Então, olha só. Aqui, estão vendo? Aqui... Vocês estão vendo uma imagem grande com uma colher e um café em cima? Só pra saber se tá tudo certo. Olha, gente. Uma pessoa tá perguntando se a live vai ficar salva. Não, a live não vai ficar salva. Essas lives são todas ao vivo. E elas privilegiam quem tá aqui comigo e tudo mais. Pode ser, pode ser. Vamos ver. Pode ser que eu deixe um dia ela salva. Só um dia. Mas depois vai apagar. Então, anota tudo no caderninho. Aproveita. Ó, então aqui uma colher de sopa cheia. E aqui eu pesei ela. Vocês conseguem ver 6.6 na balança? Dá pra ver aí? Rolou? É porque pra mim corta aqui na imagem. Eu não sei se vocês estão vendo a medida. Mas, enfim. Colher cheia. Ó, colher de sopa cheia. Essa colher aqui. 6.6. Tá? Agora, o medidor. Ó, o medidor. Esse medidor aqui, nivelado. Ele deu 6.1. Então, tem uma diferença de 0.5 gramas de café. Bem, quando a gente tá trabalhando com mais precisão e tudo mais. Essa diferença faz diferença. Mas, assim. A gente que tá começando e tal. Não vai fazer diferença. Então, a gente pode dizer aí que tanto uma colher de sopa, né? Como essa. Que é uma colher que tá cheia como um medidor nivelado. A gente tem, em média, aí uns 6 gramas. Tá? Tudo certo? Tudo certo até agora, gente? No final, eu vou tirar dúvida, tá? Então, tá. Item 6. Nossa colher medidora ou balança. Se tiver uma balança, obviamente, usa a balança. E aí, número 7. Item 7. É... Algo pra esquentar a nossa água. Então, assim. Vocês podem usar uma chaleira. Eu, no começo de tudo, lá, 7 anos atrás, o que que eu usava? Inclusive, é a mesma que eu usava, que eu ainda tenho. Porque eu amo ela. Eu usava essa leiteirinha aqui, ó. Porque ela era a única coisa que eu tinha em casa que tinha minimamente um bico que direcionava o fluxo da água. Então, eu usava essa leiteirinha. E era onde eu esquentava a água e era a coisa que eu usava pra preparar o café. O Hugo Roco, do Moca Club, uma vez, deu uma dica muito boa sobre como usar a leiteira. Que é pra ter mais controle do fluxo da água, que é usar alguma coisa, que eu trouxe um hachi, pra direcionar o fluxo de água em cima do café. Gente, essa é uma super dica. A nota super dica. Ó, hachi. Hachi, na verdade, gente, no café serve pra várias coisas, assim. Pra mexer o café. Enfim, eu adoro, eu sempre carrego comigo quando eu vou dar curso. Quem foi meu aluno, minha aluna que sabe que sempre tem um hachi em cima da mesa da aula. Ó, quem tá aqui pra comprovar, fala assim, é verdade, a Maria sempre tem um hachi. Então, assim, como é que funciona? Vou tentar mostrar aqui. Não sei se vai dar muito certo, mas, assim, só pra simular. Então, você vai colocar o hachi e você vai direcionar o fluxo da água pra onde você quer ali no café. Certo? Então, tentem, testem, veem se vocês conseguem. E quem fizer, quem testar, por favor, grava um vídeo. Me marca pra eu poder ver vocês testando as coisas. A bailarina também. Ó, o Jorge falou da bailarina. Bailarina é aquela colher pra fazer drinks. Puxa, eu podia ter pego uma bailarina também, mas eu esqueci. A bailarina, ela já tem até aquelas bailarinas que tem uma parte curva no meio, né? Tipo, uma parte que é um espiral. Ela já é justamente pra fazer isso. Então, a bailarina também pode ser uma ótima... Ai, desculpa, eu deixei... Peraí, gente. Obrigada por avisar, viu? Ai, me avisem dessas coisas, gente. Eu fico meio perdida. Obrigada. Então, a bailarina, ela é até melhor pra fazer isso, se vocês tiverem essa colher de fazer drinks, tá? Então, vamos para o nosso último item. Último e oitavo item. Tá certo? Vocês estão me vendo grande agora? Estão me vendo na telona? Eu acho que eu tô com um pouco de delay nas mensagens de vocês, porque eu ainda tô recebendo. Volta pra imagem normal. Volta pra imagem normal. Alguém me avisa se vocês estão me vendo grande? Bem grande. Fazendo uma dança louca. Quem tá me vendo grande? Tá certo? Obrigada. Então, o oitavo e último item dessa nossa lista, precisamos controlar o tempo. De novo, como eu sou analogiquinha e gosto das coisas analogiquinha, eu uso um timer desses, tá? Vocês podem achar na web aí e tal. Não é uma coisa que custa caro. Mas vocês têm no celular de vocês o timer também, né? Então, usem o celular de vocês também, né? Que eu gosto de usar esse aqui. Porque às vezes também a gente tá filmando, daí tá com o celular na mão, enfim. Então, pra que serve o timer? Pra gente controlar o tempo da nossa extração. Então, é pra gente controlar o tanto de tempo que tá demorando pra aquele café ser filtrado. Isso vai ser um indicativo de várias coisas pra nós. Mas eu vou retomar esse assunto a hora que eu estiver no passo a passo, que é o nosso item 2 da aula. Tá certo? Então, assim... Vamos para o nosso passo a passo? Vamos falar agora de como fazer tudo isso com tudo isso? Ai, gente, eu sinto uma falta de ter um bira. Eu sempre combino com algum aluno antes da aula que a pessoa vai ser meu bira. E aí a pessoa fica rindo das minhas piadas ruins, dos meus trocadilhos péssimos e tudo mais. Mas agora eu não tenho bira. Bom... Ó, já avisei vocês, hein? Quem ficar até o final da aula vai ganhar presente amanhã. Então, se eu fosse você, eu ia ficar até o final da aula. Ai, Mareninha, minha bira. Obrigada, minha bira. Mareninha, minha bira. Ai, minha bira. Obrigada, gente. Obrigada pelo apoio. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa. A gente precisa aquecer a nossa água, não é mesmo? Senão a gente não consegue filtrar o nosso cafezinho, né? Então, a gente usa um dos nossos itens aqui, seja a nossa leiteira, nossa chaleira, nossa chaleira elétrica. A coisa mais chique que vocês tiverem em casa aí para filtrar café, para fazer café. A gente precisa aquecer essa água, ok? Mais para frente eu vou falar um pouco detalhes de temperatura e tudo mais. Aí, depois que a gente aquece nossa água, beleza. Ferveu nossa água. Tudo certo. Pode ferver a água. Pode ferver a água. Depois eu como. Então, assim, vocês vão ferver essa água e aí a primeira coisa que vocês vão fazer é escaldar tudo, molhar, aquecer. Tudo, 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 todos os itens onde o seu cafezinho vai passar, tá? Sua caneca também, todos os itens vocês aqueçam. Então, a gente vai pegar, primeiro, ah, importante, eu vou dar a dica de como colocar o filtro aqui e ele ficar bem assentado. Porque, gente, ó, não é bom você pega o teu filtro aqui, ó, pegou o filtrão, colocou de qualquer jeito. Aí joga a água aqui, aí o filtro vai ficar tudo torto aqui, ó, vai ficar tudo torto. Então, o teu café não vai filtrar legal, tá? Então, assim, por quê? O filtro, ele precisa estar em contato com a parede do porta-filtro, certo? Essa parede do porta-filtro não é à toa, não, que ela tem essas ranhuras aqui, ó. Estão ouvindo o ré com o ré? Não é à toa que ela tem essas ranhuras. Existe uma razão. Então, eu posso aprofundar isso em outra aula, senão a gente vai ficar aqui, ó, até as 11 horas da noite. Dependendo de onde você tá aí, se o fuso for diferente, né, você vai madrugar aqui comigo. Mas, enfim, o filtro precisa estar em contato com a parede, certo? Pode ferver a água, isso aí. Então, assim, como é que a gente faz pra ele encaixar bem? Então, vendo essas dobrinhas que tem aqui, a gente vai dobrá-las, fazer a dobradura. Então, primeiro a gente dobra embaixo, bem rente, tá? Então, você dobra bem rente a costura. A gente chama de costura, mas é um amassadinho. Então, você dobra esse pra um lado e esse aqui do lado pro outro lado. Ó, então, tá vendo? Esse pro lado, esse pro outro. Aí, vocês vão colocar a mãozinha limpa de vocês. Dá uma abridinha aqui na dobradura. Tão vendo que o filtrinho já ficou com o formato que ele tem que ficar pra entrar no coador? Então, ali você vai encaixar. Olha como ele já encaixa mais bonito. Claro, a hora que você colocar a água, aí ele assenta, ele cola nas paredinhas, aí ele tá pronto, ok? Outra dica bem importante. Quando você for jogar a água pra escaldar o filtro, antes de começar a filtrar o teu café, mira no meio primeiro e aí depois você vai pras bordas, tá? Por quê? Porque às vezes a gente joga água de qualquer jeito, aí você mira errado, aí o filtro fecha aqui, aí fica tudo torto, aí fica tudo esquisito. Então, beleza? Por que a gente escalda o filtro antes de começar a filtrar o café? A gente escalda o filtro, a gente molha tudo por três razões. A primeira razão é porque a gente precisa tirar o gostinho do papel, o sabor do papel. Sim, papel tem sabor de alvejante, de produto químico, de coisa ruim. Então, ó, eu já vou dar uma lição pra vocês. Amanhã, a hora que vocês forem fazer o café de vocês, ou agora depois da live, se tiver gente maluca que toma café às nove horas da noite, brincadeira, meu organismo não aguenta, o de vocês pode ser que aguente, mas enfim. Você coloca, escala o teu filtro, aí a tua aguinha vai ficar lá embaixo, né? No seu copo, seja lá onde você for fazer. Bebe essa água. Eu tô falando sério. Quem já foi meu aluno, minha aluna aqui, sabe que eu dou água de filtro pras pessoas tomarem. Por quê? Porque a gente precisa saber que sabor que tem nessa água. Qual que é o sabor que fica do residual do filtro? É importante a gente saber essas coisas. Isso é repertório sensorial. E eu não tô de zoeira, não. Não é piada, os biros não precisam dar risada. É verdade. A gente precisa saber o gosto das coisas ruins também, tá? Pra conseguir identificar quando tiver algum erro nesses procedimentos. Ai, eu falei chique agora, procedimentos. Então tá, escaldou o filtro. Primeira razão, pra não ficar com gosto do papel, né? Aí, claro, escaldou, colocou a água, joga essa água fora, tá? Antes de começar a fazer o teu café. Já fiz café em cima da água do filtro? Já? Ah, na frente de cliente, na cafeteria? Sim. Foi sem querer. O cliente viu, daí ele me avisou e daí eu fiz outro. Acidentes acontecem, crianças. Então tá. Aí, a segunda razão pela qual a gente escaldou o filtro. Além do gosto, é pra saturar o papel antes de começar a nossa filtragem. Então, assim, por que que a gente precisa saturar o papel? Pensem comigo. A gente, ó, se a gente colocar o café moído aqui no papel seco, como, não sei se algum de vocês fazem isso ou não, mas é comum que as pessoas façam quando elas não sabem que tem que escaldar. Colocou o pó de café aqui, o filtro tá seco, aí eu comecei a jogar água quente em cima do café, o que que vai acontecer? A água vai entrar em contato com o café e vai começar a extrair aquelas maravilhosidades, né? Vai começar a extrair toda aquela doçura, todo aquele sabor maravilhoso. Só que como o filtro tá seco, ele não foi saturado ainda de água, essas maravilhosidades todas ali do início da extração, elas vão pra onde? Elas vão pro filtro, elas não vão pra tua boquinha. Então essa é a segunda razão pela qual a gente precisa escaldar o filtro. Além do sabor, é pra saturar o papel. Terceira razão, a gente precisa escaldar o filtro pra aquecer todo o nosso conjunto de ferramentas, itens aqui pra filtrar o café. Então, olha só, quando eu tô jogando água quente aqui, ele vai aquecer o porta-filtro, ele vai aquecer o jarro. E por que que isso é importante? Isso é importante pra que não haja uma mudança de temperatura na hora que você estiver filtrando o seu café. Porque se houver muita oscilação de temperatura, pensem no seguinte, não esquenteem nada. Isso aqui tá temperatura ambiente. Dependendo do teu lugar, do lugar que você mora, a temperatura ambiente pode ser bem baixa, né? Então tá temperatura ambiente. Ok, coloquei meu café aqui, tá tudo gelado, tudo frio, coloquei a água aqui a 96 graus, por exemplo. Aí, a água que tá aqui em contato com o café vai perder a temperatura super rápido, porque tudo isso aqui tá frio e aí vai roubar essa temperatura. Então você já vai começar a filtragem do teu café a uma temperatura muito baixa. E isso não é bom, porque você vai perder a temperatura e o café, ele tem componentes que precisam de altas temperaturas pra eles se liberarem. E pra você poder tomar esses compostos químicos todos, deliciosos. Então, por isso que é importante aquecer tudo, tá? Gente, um recado. Eu tô de olho aqui no relógio, vocês tão vendo, olhando pro lado, porque como eu entrei um pouquinho antes, pra esperar as pessoas chegarem, pra testar algumas coisas, pode ser que a gente caia. Caso aconteça de a gente cair, porque eu tenho mais algumas coisinhas pra passar pra vocês, mais 15 minutinhos aqui, eu vou voltar, tá? E aí vocês voltam comigo, beleza? Combinado? Eu não sei, eu não consigo ver que horas são aqui. Ah, tá, achei o relógio. Nossa, tô me sentindo muito tecnológica hoje. Tá, a gente tem 4 minutos pra cair. Então a gente vai cair em 4 minutos e aí vocês voltam comigo, tá, gente? Porque no final tem coisas importantes. Então, beleza. Caderninho. Primeira coisa, a gente aquece a água. Segunda coisa, a gente escalda tudo. Só não escalda tua mãozinha, tá? Já fiz muito isso também, já queimei muito a mão, porque eu sou desastrada. Só escalda as coisinhas do café, tá, gente? Não escalda mãozinha, não escalda bancada, não faz isso não. Bem, nosso passo 3. A gente precisa pesar o nosso café, tá? Então, a quantidade que a gente vai usar de café vai depender muito do jeito que a gente gosta do nosso café. Então, assim, se você gosta do teu café mais intenso, mais pesado, você tem que usar mais café. Certo? Agora, se você, né, uma proporção de café pra água, mais café, menos água. Agora, se você gosta daquele café já mais leve, mais diluído, aí menos café, mais água. Só que, gente, isso tem certo e errado? Tecnicamente, falando lá nas coisas da Sky, Specialty Coffee Association e tal, pode ser que tenha, tá? Mas não vou entrar nisso. O certo é o que você gosta e o errado é o que você não gosta, tá? E, assim, o meu conselho é teste várias diluições até você descobrir qual que é essa que você gosta. E aí tem outra questão. Cada café vai exigir um tipo de diluição também. Então, assim, testem, 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 testem tudo. Quem que gosta de café mais intenso? Coloca aí, intenso como a vida. Quem que gosta de café mais leve? Coloca leve como a vida. Coloca aí pra eu saber, gente. Eu quero saber o gosto de vocês. Ai, gente, tá um delay. Demorou tanto pra ver o que vocês falam. Será que é a minha internet? Minha internet ruim? Café de luidão. Café leve. Leve como a vida. Leve como eu gostaria de estar após a eleição. Ai, amiga, nem fala, nem fala. Intenso. Ó, Lésia é minha mãe, gente. Lésia é minha mãe, intenso. Vitor Nankin. Saúm intenso. Diogo intenso. Hermes levinho. Levinho, mas não muito, Rodrigo. Ó, Pri, leve, porém nem sempre é a vida. Tens razão, Pri, tens razão. Nankin. Ai, gente, vocês são demais. Leve e intenso. Bem bivolar do café. Celebriana, amiga. Intenso. Pesadão. Pesadão. Gente, ó. A gente vai cair em 30 segundos. E aí eu já volto. Eu vou fechar aqui e aí eu já volto. Acho que fica mais fácil pra não sermos pegos de surpresa. Ó, voltem. Nem um segundo eu vou demorar, hein? E aí Tchau. 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 Tchau.